Na reunião, os líderes partidários decidiram marcar para quarta-feira que vem o depoimento de Paulo Roberto da Costa na CPI. Para o relator da comissão, o ex-diretor da Petrobras pode trazer informações importantes. Eu acho que o depoimento do Paulo Roberto Costa será um depoimento esclarecedor. O que nós tivemos até agora foram opiniões, vazamentos de informações. O Paulo Roberto Costa poderá trazer as informações verdadeiras, aquelas que efetivamente são ditas por ele durante a delação premiada. A intenção é fazer uma sessão aberta. Agora, isto pode ser pedido pelo próprio depoente. E dependendo das informações, de como o processo está funcionando na justiça no Paraná, nós podemos optar ou não por fazer a delação, o depoimento dele de forma secreta. Mas a intenção nossa é fazer de forma aberta. Vamos trabalhar nesta direção, nesta perspectiva, com este intuito. Cabe ao juiz Sérgio Moro, da Justiça Federal de Curitiba, decidir se Paulo Roberto da Costa vinha à Brasília depois, na CPI.